Se eu fosse um pé, só o Java Sérgio do Rio, conforto e qualidade para seus pés. Você encontra o Sérgio do Rio, Kadosh, em Coelho da Rocha. Vamos lá, minha gente. Teatro.com, Francisco Frague apresentando. A C4TVWeb.tv traz na tela da sua WebTV, Programa Teatro.com. Você ator, atriz, cineasta, você que atua em palco, o Programa Teatro.com é o teu espaço aos domingos, às 13h. Apresentação, Francisco Fraga. Traga sua peça, venha divulgar no Programa Teatro.com, aos domingos, na C4TVWeb.tv. Zap 21 97 193 8499, Programa Teatro.com. Boa tarde a todos. Teatro.com, Norma e a gente, mais uma rodada de conversa. Hoje aqui conosco Vicente de Paula Silva e daqui a pouco cantor, compositor, sanfoneiro, mamô, direto de São Paulo. Não percam. Vamos começar hoje aqui perguntando ao nosso amigo Vicente de Paula Silva ou Vicentinho. Seu lema, sem luta não tem melhoria. Dentro da área social, seu projeto é educação, saúde e segurança. Trinta anos trabalhando na segurança e fora de sua área, no serviço social, em órgãos públicos. Atuou muito na fundação da Associação da Vila Operária. E hoje está aqui conosco para mostrar o seu projeto. Vicente de Paula Silva ou Vicentinho. Vamos falar um pouquinho dos seus objetivos. Vamos lá? Ok, boa tarde, senhor ouvinte. Boa tarde, senhor ouvinte. Ligou? Está para ligar, está ligar. Ah, o som. E é com muito prazer estar aqui e dar uma palavrinha aos senhores. O meu objetivo é trabalhar na sociedade, honestamente, e procurar fazer ao próximo, aos nossos irmãos, fazer o que eles não estão fazendo. Todo mundo está vendo aí o que está acontecendo. Eu acredito no seguinte, irmãos, que a justiça de Deus está se fazendo. Vocês estão vendo aí muita gente indo para a cadeia por falta de honestidade e prejudicando o povo, aquele que mais precisa, aquele que é mais carente. E você promete lutar, se empenhar nessa mudança, Vicente? Com certeza, com certeza. Esse vai ser meu lema, né? Sem luta não tem melhora. Nós temos que lutar mesmo, mas lutar com fé em Deus. Temos que botar Deus em primeiro lugar, né? Porque vocês estão vendo aí que o homem está falhando, e muito. Né? Então temos que botar Deus em primeiro lugar e vamos para frente. Porque vai melhorar, eu creio. Eu até sigo no seu sonho, no seu objetivo, ter meu apoio. Está muito difícil de se acreditar em alguém. Pela sua humildade, trabalho social, comunitário, continua o seu trabalho. Não teve nenhuma recompensa política, continua, e nunca por onde trabalhar. Então eu creio que você vai ser um grande parlamentar. Agora eu só te dou, assim, uma opinião. Muito cuidado. Com certeza. Porque você está vendo aí no ar, os óbitos acontecendo, justamente com aqueles que querem trabalhar, aqueles que fazem. Porque quando você entra honestamente num trabalho, numa tarefa, não está sendo bem olhado pelo outro lado. Certo. Eles não gostam. Não gostam. Então, que Deus te ajude nessa tarefa. Sim, é uma luta grande, porque a educação, minha prioridade é a educação, a saúde e a segurança. Nós estamos com um problema aí na segurança e na saúde aí, por quê? Por falta de educação. Nós temos aí muitos políticos aí sem educação. Nenhuma? Nenhuma. E sem educação, a princípio, já vem ocorrendo o quê? A corrupção. Ele não tem educação nem na casa deles. Então, vem a corrupção e a desonestidade e aí o povo sofrendo. Pela cara que eles apresentam, você vê que o objetivo deles ao entrar na política é para negócios. Empresas. É o que vem sempre acontecendo. Isso não é de hoje. Está lá a Transamazônica. Não acabou. Foi gasto bilhões ali. Mês que vem, teremos aqui um engenheiro que atua lá e vai nos falar da Transamazônica. Quer dizer, isso não é de agora. Essas empreiteiras que estão aí no ar, nas investigações, isso tem, isso vem desde em 64, 65, acompanhou o governo militar e continua. Isso já é antigo. Ó. E estão aí enfranhados, trouxeram outros grupos, JBS, por exemplo. Cara, eu me olhava assim, eu me lembro da Sadia, Perdigão, grandes indústrias alimentícias. Hoje é uma vergonha que estamos vendo. Por que eles entraram nessa área para acontecer o que está acontecendo? Isso. A intenção deles é melhorar a vida deles. Exatamente. A política hoje se tornou um meio de vida deles. Eles entram já com essas intenções, já, né? E se aproveitando do dinheiro do povo. Que esse dinheiro que é arrecadado aí de impostos, essas coisas, é dinheiro do povo. É dinheiro nosso. Nosso, com certeza. Estão brincando com o nosso dinheiro. É uma covardia muito grande. Isso precisa acabar. Uma queixa que está no ar. O presidente deu 41% para o judiciário. 0,5% do salário mínimo. 41% para quem já quer auxílio moradia, auxílio escola para os seus filhos. Positivo. É uma vergonha. É. Isso foi a permuta que ele fez com o judiciário para continuar solto. Eu, olha, eu até concordo que o judiciário deva ganhar bem, sim. O nosso jurídico, porque vocês estão aí, estão botando todo mundo na cadeia. Ganha bem, mas não muito. Ganha bem, mas não muito. Isso, isso. Então, eu até concordo que eles merecem ser valorizados. Sim, devemos nos respeitar, né? Mas, tem que ser dentro de um parâmetro. Não pode passar do limite, né? Então, o negócio, acho que foi 41%, foi demais. Então, todo mundo está criticando isso, né? Isso aí. Por isso, eu fiz essa observação. Vou te fazer uma outra observação que está no ar. Não é a minha área, certo? Mas você viu o que aconteceu com o presidente Lula. Preso em um processo confuso. Tem prova, não tem prova. Está preso. Está lá. Não sei se vai pagar a pena toda, o que vai acontecer. Mas aquele Roger Abdel-Massif, lembra dele? Lembro, lembro. O que é que ele fez? Foi condenado a mais de 100 anos. Preso. Fugiu para o Paraguai. Foi capturado no Paraguai. Quando votou, o ministro do Supremo deu habeas corpus para ele. Ele foi solto duas vezes. Estava cumprindo pena. Falta mais 100 anos, ou mais de 100 anos, para ele pagar a pena. Você sabe onde é que ele está agora? Está no Líbano, vivendo tranquilamente. Foi solto para o ministro do Supremo. Esse que está aí. Que vai ganhar mais de 41% em cima do seu salário. É vergonhoso para nós isso. É vergonhoso. E prende o Lula sem provas. É, não vi provas ali. Com uma condenação pessoal. Eu estou convencido que ele é culpado. Eu nunca vi isso. Não, é. É só no Brasil que você vê isso. É perseguição política. Com certeza que é perseguição política. Porque não houve... Eu trabalho já há 30 anos na segurança. Não entendi essa investigação que fizeram com ele. E eu vou dizer o seguinte para o senhor. Cadê a prova cabal? Antes de prender qualquer cidadão, tem que haver uma prova cabal. Eu prender e condenar também, né? Condenar. Ele foi condenado. Então, houve uma covardia tremenda. Foi um jogo sujo. Entendeu? Foi uma perseguição política mesmo. Isso é política mesmo. E o estranho é que muitos desses outros aí, com provas, escuta telefônica, conta bancária, no ar. Vou até colocar uma situação bem perigosa aqui. Tivemos a morte de um ministro, né? Um acidente de aviação. Até hoje não se sabe, não chegaram ao final do inquérito. E, em entrevista dada por suposto corrupto, ah, não sei o quê, é fulano que vai pegar encomenda, é a gente que a gente pode matar? Isso é uma confissão. Isso é uma confissão, meu amigo. Isso. Aí você vê quem atrapalharia essas negociatas. Aquele avião lá que caiu no mar. Correto. E está solto, não foi investigado. Não foi investigado, não. Um juiz do Supremo mandou devolver o mandato e mandou ele ir para a liberdade. Você não está ouvindo falar dele. Não. Vamos ver se esse cidadão vai ser indiciado, porque é impossível. É vergonhoso para nós lá fora. Muito vergonhoso. A morte da nossa vereadora aí também está. Vem o ministro Raul Jugma e diz que, supostamente, pode ser a milícia. Pode ser. Eu não acredito que a milícia iria se envolver com essa vereadora. Não acredito. Não, isso aí é perseguição política. Isso é uma saída que está sendo pela tangente para não mostrar os verdadeiros culpados. Isso, isso. Deve mexer com ele. É. Entendeu? É. Mas, dentro da sua área, você fundou uma associação dos moradores. Eu sei que é muito alto, eu também fundei. Foi. É uma luta trabalhosa. E qual o seu discurso de campanha, seu objetivo maior, onde você quer chegar? Olha, o principal aí, eu estou com três lemos aí, que é a educação, saúde e a segurança. Isso. Entendeu? A educação é primordial, porque a educação é a parte da família, de dentro de casa. Entendeu? O governo tem que investir mais nisso aí. Investir na família. A família não pode se dissolver. Tem que se fortalecer. Entendeu? Tem que dar um suporte à família, porque é a partir dali que sai a educação da criança, que vai para a escola, a professora da educação, outra parte, né? Só, Vicentinho, só a parte. O Temer aí cortou agora investimento em educação por 20 anos. É incrível isso. Eu não estou acreditando que ele fez isso. Mas ele fez. O que é que esse presidente está fazendo aí nesse país? Então, está querendo prejudicar. Já mexeu com o trabalhador, tirando 20%. Não foi cortando 20%. No primeiro mundo, os grandes países que atingiram a sua independência cultural, econômica, só investiam na educação. Positivo. Investiam no ser humano. Isso aí. E o nosso querido presidente também faz o contrário. Olha, isso é covardia. Ele está sendo covarde. E detalhe, é o nosso dinheiro. É o dinheiro do povo. Como é que ele entra no nosso cofre e faz o que ele quer? Não pode continuar. A saúde está uma vergonha. Está falido. O Estado está falido. Então, se o nosso coronel Braga, o general Braga, não estivesse vindo aí, está melhorando a segurança. É um homem sério. Espero. É sério. Conheço há muito tempo. Não sei se você sabe que se o Rio de Janeiro fosse independente, se tornasse uma nação, talvez seríamos o sexto sério produtor de petróleo do mundo. Sim. Olha como o Jardim iria viver. A sua população. Petróleo aí jorrando. Fora o turismo. Não existe a miséria. Nem favela, nem morro. É faltar o investimento. E não investir no bolso deles. A pretensão deles é investir no bolso deles. E esquece o que é primordial. Entendeu? Esquece do Estado. Entendeu? Então, esquece do país. Abandonaram a população. Abandonou tudo. Isso é geral. O país todo está sofrendo isso. Tá. Eu nunca vi tanta violência espalhada. Lugares que eu nunca pensei que um dia fosse haver violência. No sul do país. No norte do país. Incrível isso. Agora é uma vergonha. Teve que chamar o Exército para poder botar ordem na casa. E eles estão botando porque são homens sérios. Que trabalham sério. É uma missão, né? É uma missão e eles cumprem. Eu acredito muito no Exército. Na força do Exército. Entrou agora um homem positivo, que é o General Braga. Está fazendo um excelente trabalho. Entendeu? Temos que investir muito nesse senhor. Exatamente. Agora vamos sair um pouquinho do prático. Vamos para o teórico. Você é um homem de Deus. Positivo. Certo. E logicamente, os planos de Deus para nós. Você deve ter conhecimento. Você pode falar para nós? Olha, em dezembro, eu passei pelo Vale da Sombra da Morte, como eu falo. E eu procurei conversar com Deus. Para ele clarear minha mente. Clarear minha mente. E que eu me colocaria para fazer os trabalhos dele, o que ele quisesse. Ele me mostrou o seguinte. O homem por si, o homem não vai a lugar nenhum. Vai só se destruir. Isso. Entendeu? Ele falou o seguinte. Ele mostrou para mim. Ele mostrou para mim que sem ele, o homem não faz nada. Está tomado pela ganância e pela vaidade. Pela ganância, vaidade, orgulho, ambição. E por aí vai. Então, eu entrego tudo na mão dele. Eu estou aqui porque eu falei com ele. Senhor, se o senhor me levantar, que eu estive doente, muito mal, quase morri. E é horrível. Isso. Se o senhor me levantar, eu vou sair à disposição, vou gritar, vou falar no teu nome. E ele me mostrou o seguinte. Primeiramente, ele e confiar nele e para mim passar para todos os irmãos. Vai acontecer muita coisa. O que está acontecendo? Muitas tribulações, isso aí. Essa crise financeira foi o próprio homem que criou. Exato. Entendeu? Começando aí para o nosso... Criou para nós, né? Criou para nós mesmo. Para eles, não. Essa crise financeira foi coisa política de governadores roubando o Estado, aprontando tudo. Aí traz o problema para aquele que é pequeno, aquele que necessita mais. Entendeu? Por desavisado. Por desavisado. Mas eu creio, vamos ter fé, eu creio que nessa eleição que vamos ter agora, que é presidente, governador, deputado, vai haver uma mudança muito grande. Vai entrar gente séria, gente firme, tá? Vamos orar, pedir muito a Deus e vamos superar tudo isso. Vamos passar por cima. Gente, um minuto e voltamos já já. Não saia daí. Teatro.com, parceria com você, 4TV Web. E daqui a pouco, diretamente de São Paulo, Mumu, cantor, compositor e ator. E domingo que vem, Bruno Silva, um grande escritor, estará lançando o seu livro aqui conosco. Daqui a pouco voltamos, gente. Quero saber de vocês, internauta, qual o Brasil que vocês querem para hoje. Mande seu vídeo para o nosso zap e nós vamos passar. E nosso programa vocês verão. 21 991 348 861. Não esqueçam. O Brasil que vocês querem para hoje. Mande seu vídeo e vocês verão na nossa telinha. no teatro.com, aos domingos de 13 às 14. O zap é 921 991 348 861. Não esqueçam. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto